Santa Teresinha das Rosas, peço-vos que derrame uma chuva de rosas coloridas sobre mim, para colorir a minha vida com muita alegria, paz e felicidade, para que eu possa contagiar os meus e tudo em minha volta, com a alegria que vem de vós e a felicidade que eu tenho de ter recebido uma chuva de rosas em forma de bênçãos enviada de vós para mim. Santa Teresinha, faça chover em mim uma chuva de pétalas de suas rosas, colorindo a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, faça chover em mim uma chuva de pétalas de suas rosas, colorindo a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, faça chover em mim uma chuva de pétalas de suas rosas, colorindo a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, faça chover em mim uma chuva de pétalas de suas rosas, colorindo a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, faça chover em mim uma chuva de pétalas de suas rosas, colorindo a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita alegria e muita felicidade. Santa Teresinha, com as cores das suas rosas, venha colorir a minha vida com muita felicidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Jesus. Livrai-nos, ó Deus, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.